Conforme anunciado galera, a Netflix acaba de liberar neste domingo no dia 22 do 5, novos episódios dublados de One Piece. É isso mesmo, que cobre aí toda a saga de Skype. E agora a plataforma de streaming já totaliza 195 episódios dublados de One Piece disponível. É isso mesmo galera, eu vou explicar pra vocês tudo direitinho a respeito da 5ª temporada de One Piece dublado na Netflix. Mas pra vocês entenderem melhor galera, toda essa história, você vai entrar lá no Netflix e não vai entender nada. Porque você vai ver lá, é temporada 5, temporada 6, temporada 7 e eu tô falando galera da 5ª temporada de One Piece. Mas tá lá liberado temporada 5, temporada 6 e temporada 7 na Netflix. Eu vou explicar aí toda essa cagada, toda essa situação, mas só no final do vídeo. Porque antes galera, eu quero aí agradecer a todos os inscritos que estão aí no canal sempre se inscrevendo e sempre me apoiando. Somos mais de 32 mil inscritos aqui no canal. Lembrando, a minha meta de maio é bater aí 35 mil. Conto com a ajuda de todos vocês no like, nos comentários e também no compartilhamento. A meta de likes pra esse vídeo é 200 likes e 5 mil visualização. E 50 comentários. Eu conto com a ajuda galera de todos vocês. E não esquecendo, quando bater 40 mil inscritos, eu vou colocar 3 canais independente dos inscritos, independente do conteúdo. Aqui na descrição. Para estar aí sendo divulgado. Eu vou mostrar o canal dela aqui. Em um dos meus vídeos. Eu vou falar do canal dessa pessoa. E vou indicar para todas as pessoas. Então assim, batendo 40 mil, você que está inscrito vai concorrer aí a essa divulgação especial aqui no canal do Bucky. E aproveitando galera, falando em divulgação. No caso aí, aí na descrição eu vou deixar meu Instagram aí que é arroba canal do Bucky tudo junto. Ou então meu Instagram pessoal que é arroba underline Gleison Rodrigues. Aí o meu Instagram pessoal e o meu Instagram do canal. Toda vez que sair um vídeo novo eu posto no meu Instagram lá do canal. Que é arroba canal do Bucky tudo junto. Eu vou deixar aí na descrição o meu Instagram pessoal e o meu Instagram aqui do canal. E não só isso. Para finalizar os recados, eu vou deixar também o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. É o quarto grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lembrando, tem quase 200 pessoas em cada grupo. Lá você pode divulgar os seus vídeos do YouTube. Você não vai ser banido se você divulgar o seu vídeo do YouTube. Porque muitos grupos do WhatsApp aí de anime, eles banem pessoas que divulgam seu conteúdo. Mas no canal do Bucky não é isso. Você pode divulgar lá seu conteúdo do Instagram, seu conteúdo também aí do YouTube. E fazer amizade e o melhor de tudo, falar sobre animes. Falando todas essas coisas galera, bora começar. Bom, como estamos acostumados com a divisão em arcos do anime. Permita aí eu estar esclarecendo para vocês. A temporada 5 aí equivale aos Arcos Filhos Pós-Alabasta, que é o 131 ao 135. Ira dos Carneiros, que é o 136 ao 138. E Névoa Arco-Íris, que é o 139 ao 146. A temporada 6 equivale ao Mini Arco Jaiá, que é do capítulo 144 ao 152. E a primeira metade aí do Arco Skypa é do 153 ao 173. E a temporada 7 equivale à segunda metade do Arco Skypa. Daí do episódio 174 ao 195, que aborda a batalha final aí pela libertação do povo de Skypa. E aí a soar do sino de ouro da Grande Campanário. Então assim galera, felizmente este não é o fim. Teremos mais aí temporadas dubladas de One Piece chegando ao catálogo da Netflix nos próximos meses. Temporadas do 8 ao 10, aí em junho dia 22. Espera-se que essa leva de episódios cobrirá aí até o Arter 7. Aí que é o 196 ao 265. Temporadas 11 à temporada 13, que também vai ser dia 22 de julho. Mas só muda o mês, 22 de julho e 22 aí de junho. E espera-se também que essa leva de episódios cobrirá até o fim de Ennis Lobby. Que é dos 266 ao 325. Bom galera, espero que todos vocês aí estejam animados, relacionados aí a esses novos arcos aí de One Piece dublado na Netflix. E se tudo ocorrer bem aí, até o começo do segundo semestre desse ano teremos 325 episódios de One Piece dublado na Netflix. Agora só falta aí 700. Mas brincadeiras à parte, galera, é bastante episódio para o anime que está num hype muito bom. E assim, para quem gosta de dublado, para quem gosta de assistir na Netflix, é algo tremendo, algo tremendo e algo glorioso. Porque assim, a Netflix está forçando bastante One Piece e isso vai impulsionar outros animes aí a serem dublados. Um exemplo, Demon Slayer, que tem que ser logo dublado essa segunda temporada. Eu não podia deixar de fazer um vídeo sem falar de Demon Slayer. Mas enfim, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês aí estejam curtindo essa dublagem de One Piece. Comenta aqui, galera, o que vocês estão achando aí dessa dublagem de One Piece. Principalmente aí, Silvio Santos fazendo uma estreia aí em One Piece, no anime One Piece. É a primeira vez que o Silvio Santos aí faz uma participação em One Piece. Mas, brincadeiras à parte, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí dessa dublagem maravilhosa. E se você já assistiu aí esses novos episódios que lançaram aí dublado de One Piece na Netflix. Então assim, galera, o recado de hoje foi esse. O vídeo de hoje foi esse, falando da quinta temporada dublado de One Piece na Netflix. Obrigado, Netflix. Obrigado, One Piece. Obrigado aí, dubladores. E essa foi a notícia. Espero que todos vocês tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço, Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.